o restaurante feijão com tranqueira nessa pela capela é uma fazenda aqui dentro tem galinha a gente vai descansar Essa leirinha, as galinhas. Nossa aí. Piruzão ali, ó. Ó a pirula. Aí, ó. Aí, ó. Um barzinho bom de se conhecer. Boa comida. Um restaurante feijão com tranqueira, Campinas. Olha o restaurante ali. Vou sentar na mesa, ó lá. É o lago. Ó o Jorge. Filbando, né? Mostrando o pessoal. Essa é a melhor, mas o que tem de lá no gente é mesmo. Ah, essa é a melhor. E aí tem umas plantas aqui. Olha a mesa, como é que é. Olha a cadeira, como é que é. Olha o banco. E aí os redários. Ele almoçou. Agora é só descanso. Só moleza aqui agora, ó. A avenida, lago, restaurante lá na frente. Esse bom ambiente aí pra vir. Vale a pena se conhecer. Obrigado, filho. Obrigado, Deus.